Fala galera, Rádio Geek, estamos aqui diretamente da BGS 2018 com Pedro Reale, da Cinex Studios. Nós vamos falar um pouquinho de VR, do projeto Vigilante Ranger, né? Está disponível para ser jogado aqui na BGS 2018, né Pedro? Isso aí, estamos lá na Avenida Indy, lá pertinho, dá para chegar lá, já não tem muita fila, só jogar, está rolando. Bacana cara, conta um pouquinho para a gente, o que é o Vigilante Ranger? Cara, o Vigilante Ranger é um jogo de Tower Defense que a gente fez, para o Samsung Gear primeiramente. Então é um jogo que, a primeira build que a gente fez, não precisa de controle e tudo mais, você usa só usando o seu próprio rosto, sua visão, e seu objetivo é meio que não deixar os robôs chegarem na base, que nem um Tower Defense mesmo, várias torres, e é muito bom para quem não tem muito jeito para mexer com VR ou jogos, eu acho que é um jogo bem acessível, sabe? Porque é muito intuitivo, assim. Bom, eu joguei o jogo, né? Até porque eu trabalhei também um pouco nele. Mas a questão é, ele tem uma pegada um pouco diferente desses jogos de robô, cara. É uma parada meio Blade Runner, meio futuro distópico. Quais foram as inspirações da galera que criou a arte? Foram essas mesmo, tipo Blade Runner, Gundam um pouco também? Não, total é isso mesmo. A gente foi na pegada do Blade Runner mesmo pensando... Ah, essa pegada que já rolou esse ano um pouco, um pouco Rage Player One, sabe? Tem várias tendências que estão acontecendo, e a gente queria mesmo mostrar esse futuro meio distópico, junto com a trilha sonora que o Thiago ajudou pra caramba a fazer. E... acho que é basicamente isso. A maior referência mesmo é Blade Runner, e acho que no Concept Art ali, mais ou menos, a gente pensa... sei lá, tem uns robôs gigantes, tem uma coisa meio Metal Gear, mas assim... fora, assim. O Vigilante Ranger, cara, foi um dos primeiros jogos brasileiros a ser portado pro Oculus Go. O Oculus Go, pra quem não sabe, você que tá assistindo a gente aí, ele é um Oculus Standalone da galera do Oculus Rift, não precisa de celular, e tem uma parada bem interessante que ele não precisa nem de fone de ouvido, né? Eu fiquei bem besta, assim, quando a gente pegou o Oculus Go e tal, pra testar, e eu não usei fone de ouvido, ele cria uma redoma sonora, né? Cara, e é muito bom, você nem escuta, você pode estar jogando, eu não vou estar escutando direito o que o Thiago tá escutando, mas ele tá escutando a música no talo, assim, muito bom. Vamos falar um pouquinho de portado, vocês tem lá o kit do PSVR, vão também fazer pra Vive, tem planejamento do jogo sair pra mais plataformas do que... só ele vai sair pra Oculus Go, vai sair pra Gear VR, tem algum planejamento pra sair pra outras plataformas, tipo PSVR? Então, junto com o Oculus Go, também vai sair pro Mi VR, também da Xiaomi, e a gente tem planejamento, sim, pro PSVR, só que a gente tá já adaptando, e pro Oculus Rift também, que o Oculus Rift já começamos até a mexer lá nos protótipos, pra ver como funcionaria a questão de duas armas mesmo se controlar, sabe? Poder atirar um robô aqui, outro aqui, porque por enquanto no Oculus Go, como só tem um controle, a gente só tem um controle mesmo, uma possibilidade de atirar, assim. Legal, Yari, pra fechar, cara, a nossa entrevista, eu quero fazer uma pergunta que todo mundo deve ter essa mesma curiosidade. Jogos em VR causam aquela parada do motion sickness, vontade de vomitar, né? O que vocês fazem? Eu, no áudio, tenho que atrasar um pouco o áudio, brincar um pouco com as frequências um pouco mais tranquilas, porque a música não pode ser muito claustrofóbica, senão isso gera, mesmo que inconscientemente. Mas, e da parte do desenvolvimento? O que vocês têm feito? Você tem testado, você testou esse jogo por horas, muitas horas, né? E o que vocês estão fazendo pra evitar esse motion sickness? Bom, desde o começo acho que foi uma grande preocupação, cara, porque acho que o primeiro foco era tirar o motion sickness, porque no começo a primeira build que a gente tinha era um negócio que todo mundo que testava ficava até um pouco com a perna bamba, assim, sei lá. Porque tinha uns pulos, uns teleportes um pouco bruscos, assim. Então acho que o primeiro ponto que a gente começou a lidar com isso foi a questão da movimentação. Como que o jogador vai pra um ponto A, pro B, sem passar isso. A gente acabou dando uma mutada mesmo, assim, em vez de só fazer bruscamente um pulo, uma coisa assim, tem uma coisa um pouco mais leve, não precisa, tipo, não dá um susto, assim, de piscô. E também a gente não usou aquele recurso que muitos jogos usam de piscar a tela em preto, né? Ah, é. Eu não gosto muito, particularmente, mas é o jeito. Eu acho que quebra. É porque esse recurso de piscar é pra rebutar a sua mente. Isso. Você tá lá quase vomitando e pum, aí você volta. Zero. Bom, enfim, cara, obrigado pela entrevista. Pra galera visitar o site da Synergy e saber mais sobre o Vigilante Ranger. Isso. Onde que as pessoas podem ir? Ó, por enquanto a gente tem a página do Facebook, da Synergy e do Vigilante Ranger mesmo. A gente tá planejando lançar o jogo lá pra novembro. E vai ter mais informações lá. O que mais? Uma pergunta? Não, é. Faltou mais alguma. Mas nenhuma pergunta, cara. Quero agradecer a sua visita aqui. O Pedro tá nervoso. Eu tô acostumado a falar pras câmeras. Desculpa, gente. Eu tô acostumado. Ele não fala com bandeirantes muito. E é isso. Essa aqui é a Rádio Geek no BGS 2018. Rádio Geek apaixonados pelo que fazem. É isso. As oclusões. Óptimo Vídeo Geek. Vamos estudar aí. A CIDADE NO BRASIL